Pois é, galera, infelizmente teremos aí que separar as nossas betas fêmeas, tá? Por algumas razões que eu vou explicar nesse vídeo. E uma delas é a seguinte, motivo de mudanças para Fish Room. Pois é, muitos dos nossos betinhas ficarão na nossa Fish Room em aquários separados. Como eu vou cuidar de muitos aquários lá na Fish Room, eu vou precisar ter o máximo possível de certeza de que eu não vou ter problema com nenhum peixe, né? É claro que sempre existirão alguns arrancarrabos, porque quanto mais aquários nós temos, mais espécies diferentes nós temos, a probabilidade cresce de a gente encontrar problemas de brigas, às vezes até problemas de saúde também em alguns peixes, né? Mas a gente faz o possível para amenizar todos esses riscos, né? E o caso das betas, o primeiro motivo é, eu vou desfazer o nosso laguinho lá fora. Por que eu vou desfazer? O maio veio com uma temperatura muito baixa, inesperado para mim. O que eu lembro, maio não era tão frio assim, então ainda tinha mais um mês para me preparar para o frio mesmo brabo. E como meus laguinhos autociclantes que ficam lá fora são laguinhos temporários, eles também vão para a fish room e lá fora não tem como colocar termostato, não tem tomada lá perto. Mesmo que eu puxasse uma extensão, ia ficar complicado, ia ficar frio atravessado pela casa, não ia ficar esteticamente bom, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos remover essas betinhas brigonas daqui, elas vão inicialmente morar em um aquário separado, cada uma delas, tá? Então acabou, aquário comunitário de betas fêmeas aqui. Foi bom o quanto durou, eu gosto, pessoalmente falando, acho lindo, tanto é que nós montamos um novo, né? Porque eu senti saudade dessa pegada de comunitário de betas fêmeas, mas eu quero ter um controle maior das minhas betas, tanto das fêmeas quanto dos machos, né? E as fêmeas, querendo ou não, uma hora elas começam a brigar tudo de novo. É claro que existem aí formas de vocês amenizarem, evitar o máximo possível, como eu já fiz até um vídeo explicando, para quem não viu, está no card acima, tá bom? O problema é, elas começaram a brigar de novo aqui, porque as plantas começaram a mudar. As samambaias foram dando uma definhada, por alguma razão, elas passam por essa época do ano e elas começam a, não sei porquê, elas começam a dar uma murchada e mais lá para o calor, na época de primavera e verão, elas ficam lindas de novo, né? Vai entender. Aumentou os musgos, tem o musgo crístimas aqui, aumentou também as minhas rotadas, eu comecei a colocar rotadas lá para trás, então mudou um pouco o cenário ali do aquário das betas e, consequência disso, elas começaram a brigar mais, né? Por causa de território. Então nós vamos separar, porque atualmente eu estou muito focado em gravar muitos vídeos, até para o outro canal que nós temos de plantas, e cuidar também dos aquários, eu tenho vários aquários aqui, como vocês bem sabem, são 19 aquários, então fica um pouco inviável. Por isso até que nós vamos colocar todos praticamente concentrados na Fishing Room, onde eu vou passar boa parte do meu tempo trabalhando ali dentro, onde eu vou ficar observando todos eles, ver o comportamento, ver como tudo está ocorrendo lá, né? Então, o fato de tirar as betas daqui agora e colocá-las em aquários separados vai ser ótimo para mim, vai ser ótimo para elas, principalmente para as que estão sofrendo opressão, né? Lembram daquele projeto das baterias de betas? Então, esse projeto continua firme e forte, nós vamos fazer. Na Fishing Room vai ter espaço suficiente para todos os nossos betas, que, inclusive, é uma coisa que eu estou devendo para vocês, mostrar os nossos betas como estão atualmente. Mas, cara, relaxem que eu vou mostrar tudo isso, tá? É porque está uma zona, obra, vocês sabem que obra acaba bagunçando tudo, né? Mas relaxem que esse tour por todos os aquários daqui de casa ainda é uma realidade, ainda vou fazer isso para vocês, mas eu vou fazer quando a Fishing Room estiver pronta, para poder apresentar um negócio bonito para vocês, tudo arrumadinho, né? Porque eu gosto, eu gosto de mostrar um negócio arrumado, bem feito, para não ficar aquele negócio bagunçado ali, para não ficar feio na foto, né? Não ficar feio no vídeo, mas enfim. Então, elas vão fazer isso, elas vão passar para esse aquário e aqui, como esse aquário ainda vai continuar aqui por enquanto, esse aquário aqui será para uma outra fauna. Eu tenho essa fauna aqui já, tá? Que vai morar aqui dentro. Vai lembrar bastante a antiga fauna que eu tinha, lá do aquário da cozinha, lembra? Na minha opinião, foi um dos aquários mais bonitos que eu já tive, na época que aquele aquário da cozinha era socado de planta, era planta até desestiga, com vários peixinhos lá dentro, né? Então, para quem é da antiga, vai se lembrar desse aquário, tá? Então, a pegada desse aquário aqui vai ser justamente essa. Eu vou trazer os outros peixinhos para cá, que vocês virão muito em breve, talvez ainda essa semana, tá? Então, essas betinhas já vão começar a se retirar daqui pouco a pouco, vou começar a montar os aquarinhos para elas e no futuro vocês vão vê-las todas morando em aquários separados. E para mim, dói um pouco, coração, né? Ter que tirar elas do comunitário. Claro, eu gosto de ver betas fêmeas em comunidades todas juntas, mas para o meu controle, para a minha tranquilidade, tranquilidade delas também, né? Para as mais oprimidas, por exemplo, vai ser melhor assim, né? Ah, Lincoln, você vai voltar a ter aquários comunitários de betas fêmeas? Eu gosto da benção, eu também tenho um em casa, deu muito certo. Bom, vai depender, só o futuro dirá. A ideia sempre continua, né? Nós aquaristas, a gente sempre muda de ideia, a gente tem um projeto agora, a gente faz esse projeto, aí no futuro a gente quer fazer outro, e assim outro, e assim por diante, né? Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, o que vamos ter uns montes na nossa fish room são aquários de betas, tanto de macho quanto de fêmeas, tá? Mas fiquem tranquilos que esse aquário aqui, como ele tem história, né? O lendário aquário da samambaia, ele ainda vai continuar firme e forte aí, abrigando novos peixes, que muito em breve vocês saberão. Guardem aí que entre esse mês de maio e fim de maio já, né? Já estamos no final dele. Início, meio, até fim de junho, teremos muitas novidades, como sempre, né? Saímos aí de vários ciclos já no nosso canal. Tivemos aí o ciclo do jumbo, que segue firme e forte. Depois tivemos aí de plantado high-tech, tivemos agora da nossa brincadeira lá no Instagram, que já terminou também, os 11 kits, né? Já tivemos os ganhadores. Então, o verimestre estão sempre entrando aí em vários momentos legais no canal, tá? E agora serão essas mudanças, né? Então, vão ter aquários que terão que ser desmontados, todos praticamente zerados, para poder acomodar outras faunas ali, para poder encaixar perfeitamente bem na nossa fichinha, porque já estamos firme e forte. Já temos todas as madeiras praticamente aqui. Agora é só partir para a construção, que inclusive vai virar conteúdo, hein, galera? Muita gente pediu aqui no canal para fazer vídeo ensinando a montar móveis, tá? Então, vão ter, vão ter esse tipo de conteúdo, tá? Vai ter muita coisa legal, vamos fazer um móvel de 3 metros de comprimento. Então, aguardem aí, que vem muita coisa boa agora em junho, hein? Então, eu já peço a vocês para deixar o like, comentário também, que é muito importante. E é isso. Valeu, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.